A desconfiança já existia, mas toda a farsa veio à tona quando a falsa médica emitiu o atestado, usando o registro da verdadeira. E um detalhe chamou a atenção. Renata Costa Ribeiro assinou como se tivesse atendido o paciente na UPA Jardim América. A falsa é quase homônima da verdadeira médica, que se chama somente Renata Costa, sem o Ribeiro no final. Ela começou a desconfiar que alguém estava usando o registro do CRM há pouco tempo. Uma amiga minha, que a gente da plantão junto, que me contou que uma conhecida dela tinha feito um procedimento, tinha desconfiado que ela não era médica e pediu para ela ajudar, investigar. E essa médica, essa suposta médica, quando foi contestada, ela bateu um carimbo com o meu nome, que é igual ao dela, mas com o meu número de registro do CRM. E a partir daí eu fiquei sabendo que tinha alguém usando o meu CRM. E comecei a olhar as redes sociais dela, acompanhar para ver o que ela estava fazendo com o meu número de registro. Renata Costa Ribeiro, que se passava pela verdadeira médica, que se chama somente Renata Costa, teria chegado a cursar medicina no Paraguai. Só que não se sabe se ela terminou ou não. Sabe-se que ela não tem, por exemplo, o Revalida para atuar como médica aqui. E por isso, a polícia investiga de que forma ela encontrou aquela numeração do CRM, da verdadeira médica Renata Costa, que inclusive nunca trabalhou com medicina plástica ou estética. A especialidade dela seria outra. A especialidade dela seria ginecologia. Pouco importa a aptidão técnica dela, que ela diz ostentar, se ela não tem a certificação do conselho respectivo. Então, o que nos levou lá não foi tão somente o exercício legal da medicina, mas sim a própria falsificação dos documentos públicos. Já que foi identificada uma paciente e essa paciente recebeu dessa falsa médica um atestado médico do SUS carimbado com os dados da médica verdadeira. Não se sabe como ela conseguiu o número, se alguém passou para ela, se ela pesquisou. E não se sabe também como, lá no registro, no site, onde fica registrado o CRM, tem o número e, como mostra a imagem, também tem um espaço para foto. A médica, a doutora Renata, diz que existia a foto dela lá antes. E aí, quando ela desconfiou que alguém estava utilizando o número do CRM dela, ela foi lá olhar. E aí, a foto dela não estava mais. Quando eu fiquei sabendo dessa denúncia, eu fui lá para conferir como é que estava, né, a minha situação no site e vi que estava faltando a minha foto. E aí, eu entrei em contato com a Cremeco para eles voltarem minha foto para o perfil, que é uma fonte de... é uma ferramenta maior ainda, né, para o paciente consultar e ter certeza de que o médico é aquele mesmo, né. Agora, ela já fez o pedido e retornaram a foto lá na apresentação do site. Tem mais coisa nessa história. Não se sabe como, por exemplo, a falsa médica chegou a atender na maternidade Dona Iris, lá na região da Vila Redenção. Inclusive, segundo algumas testemunhas que estão sendo ouvidas e relatos que nós tivemos acesso, a falsa médica teria até participado de procedimentos mais milindrosos, digamos assim. Procedimento de parto cesariana lá na maternidade Dona Iris. Isso é investigado pela polícia. É investigado como ela teve acesso ao hospital, deu plantão lá, se ela agia sozinha, se ela tinha ou tem comparsas dentro do sistema. Tudo isso é investigado com bastante cautela pela polícia. Inclusive, a imagem dela é divulgada porque a desconfiança é que várias vítimas passaram pelas mãos da falsa médica, que fazia procedimentos que somente médicos habilitados, experientes, profissionais da área poderiam fazer. Ela responderá por falsidade ideológica, falsificação de documento público, exercício ilegal da medicina e também guarda, disposição à venda ou venda desses produtos farmacêuticos adulterados. A falsa médica atendia num consultório no setor Bela Vista. Inclusive, chegou a patrocinar divulgação de influências. E o consultório que eu estou indo é de uma médica que contém CRM. Ela é biomédica estética. No perfil no Instagram, que não está mais ativo, ela mostrava a rotina de médica. Fotos em supostos plantões em unidades de saúde na região metropolitana. Antes e depois de procedimentos estéticos invasivos, como lipoaspiração. E chegava até a indicar medicamentos na rede social, sempre afirmando ser médica. Aí teve uma pessoa que comentou assim, É, você é médica, você não pode indicar isso para os seus pacientes. Eu posso sim. Por que eu não poderia? Se é um remédio bom, que faz bem para a gente. Renata Costa Pereira foi entrando cada vez mais no personagem de médica. Em vários posts, ela comemora a formatura, que nunca aconteceu. Na conversa pelo WhatsApp, ela chega a negociar valores de procedimentos, como a chamada lipo de papada e rinoplastia. Tinha de tudo, até anabolizante. Foi feita uma busca no local e, para nossa surpresa, além de todos aqueles insumos médicos referentes a esses procedimentos invasivos ou não, encontramos também anabolizantes, o que encerrou mais uma voz de prisão por outro crime. Nossa reportagem investigativa conseguiu contato com a filha de uma vítima e também com a própria vítima. Uma mulher que quase perdeu a vida depois de procedimentos feitos pela falsa médica. Falei com a moça por telefone. Ela fez lixo sem corte e colocou gordura nos frutos. E aí, sua mãe teve reação negativa? Ah, deu um sexo no lado esquerdo, mas ela foi para o meu UTI. E como é que ela está agora? Agora ela está bem. Ela ficou dois dias internada, agora ela está bem. E também com a própria vítima. Ela retirou a gordura da senhora mesmo e injetou nos glúteos. Renata Costa Ribeiro não passou nem um dia presa. Foi solta na audiência de custódia nesta terça-feira. Foi liberada pela juíza Lília Vaz da Silva, sob fiança de 5 mil reais. A falsa médica também vai ter que usar tornozeleira eletrônica pelo prazo de 80 dias. A verdadeira médica, vítima na história, se sente descrente com o sistema. Frustrante, assim, né? Porque é tanto tempo de estudo, tantos anos de abdicação para a gente conseguir se formar, ter uma boa formação, se profissionalizar. E aí ver que uma pessoa pegou ali e está usando, ainda correndo risco de fazer procedimentos que vão trazer algum prejuízo para o paciente, né? E usando o meu nome, é bem frustrante.